Yeah! This is Eminent, motherfucker! Anarquia, what do you do? Se você vai em pé, é pra floração! Dei a péssima tentar fazer Freddy com Eminent, yeah! Mano esquece! Inverse crazy! Quando você canta até plantar não cresce! Essa merda apesar dele aquece! Sinta tipo Messi, você se aborrece! Sou um MC bastante inteligente! Enquanto a ti, és um demente! Uma mente completamente deficiente! Mano sou um super rapper avançado! Enquanto a ti és o simples MC do passado! Estrago de corpo e de espírito! Eminente, lírico, vampirico! Quando o assunto é vos levar, não vos devo! Vos deixo, vos queimo! Porque eu sou um gajo extremamente diabólico! Rap, minha rotina até dizer um gajo rima composita! Eminente, rei da tática métrica! Destino, rapper, são fraco, por favor, memética! Minhas barras são presadas, tipo a cara do Presidente da República! Que as dizem, deixa cair geral! Sou num sonho, não na prática! Atenção, isso é correção de todas as aulas patéticas! Meníricas são bem vampíricas! Enquanto as tuas são bem rústicas! Um gajo é do Barça, mas o conteúdo é bem real! Mas não é Madrid! Nessa merda tô sempre a correr, mas não sou atleta e com muito menos da merda do Madrid! Eminente, incorrigível, portanto, safoto o kit! Porque o Peran tá meu filho da puta mesmo aqui! Nessa merda mato o rapper, porra já não mato o weed! Minha mente é boa e sã, mas que a merda tudo é kit! Rap é luta livre, mano! Não deixo que te garre critério! No rap sou rei, tu sabes tipo o mistério! Queimo rappers porque não enterro o lixo no cemitério! Sou estripador, é claro! O rapper é meu, eu nem proteiro! New school ou discute! Sua foda porrotal construa o meu próprio império! Levo o rapper mesmo não cantando muito a sério! Se não puxa o feminente vai pra puta que pariu! Ei! Dou distância nesse esforço e não tá no meu nível! Deixo bem claro no meus versos e sou alto inível! Tomei controle desse game e sou senhor incrível! Me julgam tanto mas não vejo o rapper que supera! Não dou motivo nesses cursos e falam tanta esmera! Eu canto tanto, escrevo os livros tipo Pepe Tela! Sou terrorista, eu rebento com toda tua zona! Ocupo espaço, tô na lua tipo astronauta! Não dou confiança nesses falsos, eu tô limitado! Adoço no meus versos tipo sócio, croc e cuia! Desse jeito eu vou virar o game numa flash! Eu sou muito fresco, deixo todos constipados! Quanto canto já não paro, vejo tanta falsidade! Deixo o game impressionado, muitos querem tá de lado! Eu me acho um ignorante, vou partir pra ignorância! Eu tô limitado, me sinto importante! Me sinto à vontade, sentado no trono! Tenho compromisso e esses músicos não admitem! Querem competir comigo, causo trauma e esse mundo! Eu vou marcar essa geração! Isso é anarquia! Nice Muse Record! We are the best!